Na verdade, o que nós vamos fazer é simplesmente uma requalificação nas duas avenidas. O que é que significa requalificação? Não terá nada de intervenções diferentes do que já existe. A única intervenção que não existe é a ciclopaxa na Alberta, depois do centro, junto ao canteiro central. Mas o que será feito é a requalificação dos passeios, implantação de nova iluminação, um novo paisagismo, requalificação da pista de enrolamento na Alberta, depois do centro em requalificação da pavimentação na Vizé Avilí. Então, assim, é uma obra de requalificação de urbanidade daquela área. É uma área que hoje está com as calçadas danificadas, iluminação precária, etc. Esse tipo de intervenção será feita lá na Vizé Avilí. O prazo, a gente está contando três meses após o início da obra, e o início da obra está acordado para ser, após a última realização da última feira, acordado com o prefeito do Inxerio. As etapas vão depender muito do ritmo da obra e dos comerciantes na região, que a gente pretende não atrapalhar o comércio na região. Mas a ideia é fazer a interdição total na Vizé Avilí e na Alberta, depois do centro, por etapas.